E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem, Cananeu, cujo nome era Sua, e a tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Er, e tornou-a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onã, e continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Kezebe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita a descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Fica-te, viúva, na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina. Ele e Ira, seu amigo ou a Dulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, Eis que o teu sogro sobe a Tina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viúvez, e cobriu-se com um véu, e envolveu-se, E assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina. Porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse, Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, Que darás para que possuas a mim? E ele disse, Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, Dar-me-a penhor até que o envies? Então ele disse, Que penhor é que te darei? O teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuía, e ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viúvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou os homens daquele lugar, dizendo, Onde está a prostituta que estava no caminho junto às tuas fontes? E disseram, Aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá, e disse, Não achei. E também disseram os homens daquele lugar, Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, Deixe-a ficar com o penhor, Para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, Mas tu não achaste. E aconteceu que quase três meses depois, Deram um aviso a Judá, dizendo, Tamar tua nora adulterou, E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, Ela mandou dizer a seu sogro, Do homem de quem são estas coisas, Eu concebi. E ela disse mais, Conhece? Peço-te, De quem é este selo, E este cordão, E este cajado? E conheceu o Judá, E disse, Mais justa é ela do que eu, Porquanto não a tenho dado, A cela, meu filho. E nunca mais a conheceu. E até mesmo. Tchau.